E aí, amigos do Viaje Comigo, tudo bom? Vamos viajar, vamos passear, vamos conhecer os lugares mais lindos desse planeta? E olha, hoje o programa tá especial e tá bonito, sabe por quê? Porque nós vamos viajar pelo Brasil, aqui o nosso país. É, nós vamos para Minas Gerais, conhecer dois destinos nesse fantástico estado. Esse estado saboroso que é Minas Gerais. Sá, Minas Gerais, quem já te viu, não te esquece jamais. E por isso, a nossa primeira parada é numa cidade histórica e que foi construída num lugar maravilhoso. Estou falando de Ouro Preto, aonde teve lá toda a história da Inconfidência Mineira, surgiram os primeiros gritos de liberdade do nosso país. E aonde se descobriu muito ouro nesse Brasil. Muita plata, muita plata. Não, ouro. É verdade. Ouro, ouro. E você vai conhecer esse lugar maravilhoso, como o Eric falou, cheio de histórias, aqui no Viagem Comigo. E depois nós vamos conhecer a capital mineira. Estou falando de Belo Horizonte. Que horizonte lindo, maravilhoso. A capital das mais bonitas do nosso país. Com certeza, e que tem muita coisa pra você conhecer. É uma cidade que foi, teve uma parte dela que foi arquitetada por ninguém menos do que Oscar Niemeyer, que é aquela região da Pampulha. Uma região que é parada obrigatória pra qualquer turista que vai pra Belo Horizonte. Bom, mas vamos parar de falar e vamos viajar? Desculpa, eu não consigo parar de dar spoiler. É spoiler sem parar. Então, chega de spoiler. Vamos viajar. E você é nosso convidado? Viaje comigo! E você é nosso convidado? Alugamos nosso carro em Belo Horizonte e dirigimos aproximadamente 100 quilômetros até chegar em Ouro Preto, um dos principais destinos turísticos de Minas Gerais. Ouro Preto foi uma importante cidade na era do Brasil colonial, especialmente devido às grandes jazidas de ouro encontradas na região. Toda essa riqueza tornou a cidade um importante polo econômico, político e cultural. Este legado pode ser visto ainda hoje em suas construções, como por exemplo, em seu teatro. A Casa da Ópera de Ouro Preto é o teatro mais antigo do Brasil e o mais antigo em funcionamento das Américas. Vamos entrar? O teatro foi inaugurado em 1770 e aquele ali atrás é o camarote principal, o camarote mais nobre da casa. Por ali já passaram muitas autoridades e personalidades brasileiras, como Dom Pedro I e Dom Pedro II. Ao lado do teatro está a igreja Nossa Senhora do Carmo. As gravações dentro da igreja são proibidas, mas a arquitetura externa já é uma verdadeira obra de arte. E olha, uma das coisas imperdíveis aqui em Ouro Preto é ouvir as bataladas dos sinos de Nossa Senhora do Carmo. Essa aqui atrás de mim é a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e nós recebemos uma permissão especial para visitá-la e gravá-la por dentro. Vamos lá! Essa igreja possui algumas características únicas do estilo rococó, como por exemplo sua construção curvilínea, ou seja, paredes curvas, sempre usando muito esse método de construção, e o seu teto oval. Uma outra coisa interessante é que tanto o teto quanto o altar ainda são de madeira. Ouro Preto possui três igrejas, sete capelas e nove pastos. E a mais famosa delas é essa aqui, a Basílica Nossa Senhora do Pilar. A Basílica Nossa Senhora do Pilar é considerada a segunda igreja mais rica do Brasil, em estilo e douramento. Aqui dentro, em seus adornos, foram usados mais de 400 quilos de ouro. Além de todo o ouro e toda a prata, a Basílica do Pilar é muito rica em detalhes. Esse aqui, por exemplo, é o Arco do Cruzeiro. E se vocês repararem, existem flores em todo o seu adorno. Só que nenhuma é igual a outra. O artista quis representar aqui a diversidade da flora de Minas. Um outro detalhe da Basílica é o teto da igreja, construído no formato de um manal. E ele trabalha muito com a perspectiva. Aqui, por exemplo, se nós olharmos a pintura do centro, a cruz está acima do cordeiro. Agora nós vamos para o outro lado da igreja para vocês verem como fica essa imagem. E daqui, desse lado da igreja, o cordeiro está em cima da cruz. Toda essa riqueza de ouro preto veio após a descoberta de ouro em Minas Gerais. Desde então, dezenas de minas foram abertas na região. Uma das mais importantes foi a Mina da Passagem, que está bem pertinho da cidade. A Mina da Passagem é a maior mina de ouro aberta à visitação do mundo. Nós agora vamos embarcar em um trolley, aqueles carrinhos bem pequenininhos. E vamos descer 120 metros para baixo da terra. Quem sabe a gente encontre um pedacinho de ouro lá. E volta um pouquinho mais rico para casa. Ia ser bom, né? Já pensou? Aí eu ia pagar viagem para todo mundo que gosta de viagem comigo. E para descer na Mina da Passagem, a gente vai embarcar nesses trolleyzinhos aqui, olha. Bem rústicozinhos. Sabe para onde a gente vai? Daquele buraco 120 metros para baixo da terra. Está com medo, Matheus? Eu estou. Está todo mundo com medo. A gente aqui, dentro do trolley, olha só como eu estou, gente. Vamos descer para uma vida. A Mina da Passagem funcionou até 1985. Depois, a exploração de ouro ficou economicamente inviável. Mas o trabalho acontecia da seguinte forma. Eles extraíam esses dois tipos de pedra. O turmanelito, esse mais escuro, e o quartzo, esse mais claro. Eles tiraram essas pedras daqui de baixo, transportavam lá para a superfície, trituravam elas. E aí faziam a seleção. Para cada tonelada de pedra triturada, eles tiravam 8 gramas de ouro. E olha só que bacana tem aqui embaixo da Mina da Passagem. Durante a escavação, os mineiros encontraram esse lençol freático. Só que essa água não é nem própria para banho, nem potável, porque ela é muito rica em arsênico, minério de ferro e enxofre. Toda a extração de ouro transformou o ouro preto em um importante centro político. Foi aqui, por exemplo, que surgiram os primeiros gritos pela independência do Brasil. Nós podemos conhecer um pouco mais dessa história em um lugar bem especial. Nós agora vamos conhecer o museu mais importante de ouro preto, o Museu da Inconfidência. O Museu da Inconfidência é dedicado a preservar a história da Inconfidência mineira. Esse movimento contra a coroa portuguesa reuniu diversas pessoas da sociedade que defendiam um fim dos abusos tributários feitos na época. Seu principal ícone foi Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que foi traído e morto pelos portugueses. Esses dois pedaços de madeira atrás de mim têm um grande valor histórico. Elas faziam parte da forca onde Tiradentes morreu. Essa aqui é uma das salas mais importantes do Museu Panteão, onde estão as lápides dos Inconfidentes e onde você tem o maior memorial para Tiradentes. Já ouviram a expressão santo do pau oco? Eu vou mostrar para vocês. Aqui no museu você descobre também o significado dessas expressões. Aqui está o santo, né? Só que aqui atrás, olha só, vocês conseguem ver que tem uma cavidade aqui, ó. Isso era usado pelos padres para esconder dinheiro. Então eles falavam para os fiéis não tocar no santo, que era uma imagem importante, para não ter perigo de ninguém descobrir o que estava dentro dele. Dentro do museu, também existe uma sala dedicada a um dos maiores escultores do Brasil, Aleijadinho. Essa aqui é uma sala dedicada totalmente às obras de Aleijadinho. E ele mesmo com sua deficiência era uma pessoa muito detalhista. Olha só a perfeição desse projeto. As obras de Aleijadinho estão em diversas cidades da região. Nossa próxima parada vai ser em uma delas. Agora nós vamos fazer um passeio um pouquinho diferente. Nós viemos até a estação ferroviária de Ouro Preto para pegar um trem para Mariana, outra cidade histórica. Vamos lá. A dica é você descer para Mariana sentado do lado direito do trem. A maioria das coisas estão desse lado do trilho. E quando você passa por alguma coisa, olha como fica o vagão. O passeio de trem entre Ouro Preto e Mariana é contemplativo. Você passa por muitas fazendas, ruínas e lindas paisagens. Pronto, chegamos em Mariana. Agora nós vamos conhecer o centro histórico da cidade. Vamos lá. Mariana foi a primeira vila, cidade e capital de Minas Gerais. Fundada em 1696, a cidade possui hoje aproximadamente 60 mil habitantes e continua a exploração de minérios. Esta aqui é a principal praça de Mariana, a Praça Minas Gerais. É onde o pessoal se reúne para fazer muitos eventos, como vocês podem ver ali. Onde funciona a Câmara de Vereadores, que já foi a Casa de Câmara e Cadeia. Onde está a Igreja Nossa Senhora do Carmo e a Igreja São Francisco de Assis. A Igreja São Francisco de Assis foi projetada por Alejadinho em seus mínimos detalhes. Porém, por alguns problemas de manutenção, ela não estava aberta ao público. Mas a Igreja do Carmo estava de portas abertas. Em 1999, aconteceu um curto-circuito aqui na Igreja Nossa Senhora do Carmo. Toda essa parte aqui da igreja, ela pegou fogo. A única parte original que sobrou aqui foi essa parte do altar. Para conhecer um pouco mais sobre as obras de Alejadinho, pegamos o carro e dirigimos até o nosso próximo destino, com o Goiás do Campo. As esculturas mais famosas de Alejadinho estão aqui, na Basílica Bom Jesus dos Matosinhos. São os Doze Profetas. Os Doze Profetas foram esculpidos em pedra-sabão por Alejadinho, entre 1794 e 1804. Elas guardam a entrada do santuário, que recebem visitantes prontos para tirar fotos. Essa aqui é uma das estátuas mais famosas, o Profeta Daniel. E a gente consegue reparar bem as características de Alejadinho, que é o nariz fino e os olhos mais puxados para o lado oriental. Poxa, que belo destino, hein? Vocês gostaram, hein? Eu adorei, já estou com vontade de voltar. É, eu vi que você não ficou só em Ouro Preto, né? Não, a gente teve que passar em Mariana, em Congonhas do Campo, porque quem vai conhecer as cidades históricas de Minas, não tem como ficar em uma cidade só. Cada uma tem o seu tesouro, tem a sua joia artística. E olha, quem levou a gente conhecer isso foi o Paulo, o Paulo que é guia lá de Ouro Preto. Muito obrigado por levar a gente conhecer todos esses lugares. E um grande beijo e um grande abraço para todos vocês que receberam a gente aí. Mas a nossa viagem por Minas Gerais ainda não acabou. Logo depois do intervalo, nós vamos para a capital, Belo Horizonte. Não ceda aí! Gosta de viajar? Quer tirar suas férias? Então viaje com quem conhece o destino. A Gold Trip é uma agência especializada nos lugares mais lindos do planeta. Aqui você encontra pacotes de viagem, roteiros personalizados e saídas em grupo. Além disso, através de nossa consultoria especializada, ajudamos você a organizar a sua viagem. Viaje com quem conhece o destino. Visite nosso site e descubra como viajar melhor. www.goldtrip.com.br Esperamos você! E hoje o programa está mineiro. Está mineiro e vai ficar mais mineiro ainda. É verdade. Nós vamos conhecer a capital do estado. Mas antes disso, queremos dar um recado para você. Atenção você aí de casa que está assistindo o Viaje Comigo. Se você tem redes sociais como Facebook, Instagram e YouTube, siga o nosso programa, pessoal. Nós estamos nas redes sociais, está aparecendo aqui embaixo. E se você seguir, vai ter acesso a conteúdos exclusivos, vai poder viajar a hora que você quiser. Vai lá, entra na sua rede social. E não deixe também de conhecer o nosso site. Anote aí, viajecomigo.tour.br. Lá você pode rever esse e outros programas. E compartilhar os vídeos com seus amigos, com seus familiares, para que todo mundo possa assistir o Viaje Comigo. Bom, vamos voltar ao que interessa, vamos voltar a falar de viagem, porque vamos conhecer Belo Horizonte. É verdade. Confira aí. Belo Horizonte. A cidade é a capital de Minas Gerais e foi fundada em 1897. Com mais de 2 milhões e meio de habitantes, BH, como também é conhecida, cresceu rápido e se tornou a principal cidade do estado. Nossa primeira parada foi em um marco arquitetônico da cidade, o Complexo da Pampulha. Aqui a gente tem uma boa noção do que é o Complexo da Pampulha. Ali a gente tem a Casa Kubitschek, o museu. Aqui na frente o Iate Clube. Aqui do lado o Mineirinho e o Mineirão. E aqui atrás de mim, para mim o mais lindo lugar aqui da Pampulha. A Igreja São Francisco de Assis. O Complexo da Pampulha foi projetado por Oscar Niemeyer, sob encomenda do então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek. Juscelino desejava desenvolver a área norte da cidade e pediu para o jovem arquiteto um projeto de uma grande área verde, com Lago Artificial, Clube, Igreja, Casa de Baile e Cassino, aonde hoje funciona o Museu de Arte. Nosso próximo destino fica aqui do lado, é o estádio do Mineirão. O Mineirão é o quinto maior estádio do Brasil. Com capacidade para mais de 60 mil pessoas. Recém-reformado, ele é o principal estádio de Minas Gerais. E foi um dos mais usados na Copa do Mundo de 2014. Aqui dentro do estádio foi eternizado nesse painel os jogos que aconteceram no Mineirão durante a Copa do Mundo de 2014. E olha só quem está aqui embaixo, do meu lado. A eterna vergonha, pessoal. Não tem como fazer. Foi aqui, ó. Palco da desgraça. Além da emoção de visitar o gramado, as arquibancadas e o vestiário, você pode aprender mais sobre o futebol. Se você quiser estender um pouquinho sua visita aqui no estádio, você pode conhecer o Museu Brasileiro de Futebol, que está embaixo do Mineirão. Olha, a visita aqui no estádio foi ótima, mas a gente tem horário e precisamos conhecer outros lugares. Então, partiu. Nossa próxima parada é em um dos lugares mais famosos de Belo Horizonte. No coração de Belo Horizonte está a Praça da Liberdade, que inicialmente foi projetada para abrigar o poder do Estado de Minas Gerais. O Palácio da Liberdade é aquele ali, que está ali no fundo. Além do lindo Palácio da Liberdade, a praça está cercada de museus e edifícios históricos. Um que vale a pena a visita é a antiga Secretaria da Fazenda, aonde funciona o Memorial Minas Gerais. O Mercado Central de Belo Horizonte é sensacional. Você encontra de tudo aqui, desde artesanatos com palha, com flores e até os queijos artesanais, os famosos queijos de Minas. Com certeza, um tipo que você gosta, você vai encontrar aqui. Bom, o nosso próximo atrativo é um lugar muito bacana que fica aos arredores de BH. Fica, na verdade, em Brumadinho, há uma hora da capital mineira. Nós estamos indo conhecer o Instituto Inhotim, um dos maiores museus a céu aberto do mundo. Vocês vão ver que espetáculo de lugar. O Instituto Inhotim é o maior centro de arte ao ar livre da América Latina e possui mais de 780 hectares. Ele é considerado um dos mais relevantes acervos de arte contemporânea do mundo. O espaço é preenchido por jardins, obras de arte e exposições. Olha só que bacana. Aqui a gente tem 30 motores de máquinas de costura presos em sacolinhas plásticas. Em determinado momento elas começam a girar e fazer barulho. O que o artista quis dizer com isso? Eu não sei, mas é bem diferente. Olha, Inhotim é muito grande. E para você se locomover aqui por dentro, você usa esses carrinhos de golfe, que te ajudam a cortar boa parte do caminho. Inhotim está cheio de exposições. Algumas rotativas e outras permanentes. Uma mais impressionante que a outra. Essa aqui é a outra exposição permanente. Essa é da Cláudia Adujar. Ela retrata nessas fotografias sua vivência na Amazônia e sua experiência com o povo Yanomami. Aquele ali em cima é um dos atrativos mais procurados aqui em Inhotim. É o pavilhão sonoro. Ali conseguimos escutar o som da terra. O Sonic Pavilion é obra do artista Doug Eitken, que cavou um buraco de 200 metros, colocou diversos microfones e transmite em tempo real o barulho da terra para as pessoas da superfície. O bacana aqui dessas obras aqui é que você consegue interagir com elas. O Silvio Meirelles, por exemplo, é o autor dessa aqui. Ele espalhou vidro por todo o chão. Ou seja, para você interagir com a obra dele, você precisa literalmente pisar no vidro. Uma das instalações mais bacanas aqui do museu é essa piscina que lembra uma agenda telefônica. Mas o bacana não é só ficar olhando. O legal é porque você pode entrar nela. Tchau! Poxa, mas que estado completo, hein? Que lugar, eu estou apaixonado por mim. Minas é um lugar que tem muitos destinos turísticos. Onde quer que você vá, tem algum lugar para você conhecer. Nós mesmo já conhecemos cavernas. Tem a Serra do Cipó. Serra do Cipó. Serra da Canastra. São João Batista do Glória. Alto Caparaó. Nossa, é muito lugar. A região lá norte, lá de cima, onde é calor, perto da Bahia. E o sul também, aqui perto de São Paulo. Nossa, tem muito lugar. É um lugar que nós recomendamos você viajar com sua família ou sozinho, de carro, de avião. Vale a pena explorar Minas Gerais. E olha, tudo que é bom dura pouco. E infelizmente o Viagem Comigo de hoje está acabando. Mas olha, não fica triste não. Não precisa chorar, né, pessoal? Não, não, não. Não fica triste. Porque na semana que vem tem um Viagem Comigo novinho para você. E olha para onde nós vamos. Nós estamos já no meio da montanha, olha os vales. Olha os vulcões ali atrás aparecendo. Vamos lá. Labarbura, olha só aqui, ó. Podol os criam. Mas não. Vamos chamar de sóccer. Vamos chamar de sóccer. Isso aqui na pontinha do meu dedo é ouro. Estou rico? Não. Isso aqui não vale nada, olha só. Para valer alguma coisa, você tem que ter pelo menos algumas gramas de ouro.